Olá, alunos, alunas, aluninhos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aqui quem fala é o professor Gilles. Hoje nós vamos aprender a trabalhar com um programa, um software de autoração de DVD. Ou seja, esse software vai ser o responsável por criar DVDs profissionais. E nós temos um software livre na distribuição Linux, no qual eu estou usando aqui, que se chama DVD Styler. O DVD Styler é um software que não deixa em nada aos melhores softwares profissionais de criação e autoração de DVD. Como, por exemplo, o DVD Architect e o Adobe InCore. Nós vamos agora olhar e ver e aprender a mexer nesse grande programa. Vamos lá. Sem muita demora, nós vamos clicar aqui em DVD Styler, eu já estou com ele aberto. Você vai abrir seu DVD Styler no seu sistema Linux. E quando você abre, você tem uma imagem de cara, logo de uma telinha principal, que é esta aqui. Eu vou sair daqui desse trabalho que eu estava fazendo. E nós vamos começar o seguinte. Quando você clica pela primeira vez, aparece essa telinha aqui. Criar um novo DVD. Como é que a gente cria um novo DVD? Cria um novo DVD. Primeiramente, você tem que definir a etiqueta do disco, que é o nome do seu DVD. Sem mistério nenhum, nós vamos deixar o DVD. Nós temos a capacidade do disco, que é de 4,7 GB. E você pode vir aqui e alterar. Só que nós vamos deixar no padrão. Lembrando que nós temos o DVD de 8,5 GB. Que é um DVD de dupla camada. E nós temos o CD de 700 MB. Aqui em cima. E temos outros formatos de DVDs. Mas nós vamos ficar com o DVD padrão, que é 4,7 GB. O bitrate de vídeo significa que você tem a quantidade de KBPS transferida por segundo. Quanto maior o seu bitrate, melhor a resolução do seu DVD. Quanto menor o bitrate, menor vai ter a resolução do seu DVD. Então nós vamos colocar aqui, que é o padrão de DVD profissional. Nós vamos clicar em personalizado e colocar aqui em 9 mil. 9 mil. Bitrate de áudio fica em 192 KBPS por segundo, que é uma qualidade de áudio ótima. O comando pós-título nós não vamos mexer. Formato de vídeo vai ficar em MTSC 720x480, que é um formato de DVD. A relação de aspect ratio é 16x9, que é para televisões tela plana, como LCD, monitores, TV de alta definição e etc. Formato de áudio nós vamos deixar em AC3 48 kHz. Então, já está padronizado o nosso DVD, vamos dar OK. Quando você dá OK, você tem a opção de escolher esses menus para DVDs aqui. Eu vou escolher esse menu de DVD aqui. Quando eu escolhi ele, apareceu esse menu de DVD aqui. Disco-title é apenas um texto. Reproduzir todos. E selecione o título. Está vendo? Você pode aqui, clicando com o mouse, sobre esses textos, colocar onde você quer. Então, você vem para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo. Você coloca onde você quer. Primeiramente, eu escolhi um plano de fundo que existe. Por exemplo, esse aqui ou esse aqui. Eu estou escolhendo um background, um plano de fundo que existe. Como eu não quero nenhum tipo de background existente daqui, nós vamos trabalhar com um background, um fundo de imagem nosso. E nós vamos aprender já já a como fazer isso. Antes, eu quero te mostrar aqui no DVD Styler, que você tem aqui, nessa barrinha aqui, navegador de arquivos, é onde ficam os seus arquivos. Não tem mistério nenhum. O plano de fundo é onde tem os backgrounds. E aqui os botões, que é onde você vai selecionar os botões para você mexer no seu menu autoral, o seu menu de DVD. Logo aqui em cima, temos algumas funções, como arquivo. Novo, você vai criar um novo projeto. Abrir um projeto. Salvar. Salvar como. Gravar DVD, você vai renderizar. Você vai preparar ele para gravar em formato ISO ou no seu DVD virgem. E o saído. Editar. Você vai desfazer com o Ctrl Z, que é um padrão mundial de você desfazer a última função que você fez. Você tem o DVD aqui em cima, que é adicionar arquivo. Quando você adiciona um arquivo, aparece um arquivozinho aqui embaixo, que vai ser os arquivos que você... os vídeos que você vai usar no seu menu. Tem arquivo como capítulo. São os mesmos arquivos que vão aparecer aqui, porém, ele vai ser usado em menus. Certo? Títulos de DVDs. Você vai usar para títulos de DVDs. Você vai vir para cá também. Você vai criar. Adicionar um menu. Ou seja, um outro menu desse aqui. E o VM Menu, que é um outro tipo de menu que você vai usar. Nós temos a configuração. Através das configurações, você vai mexer aqui. Entendeu? Eu vou clicar nela. E você tem o idioma português. O rótulo padrão é DVD. A capacidade padrão é 4,7 GB. O formato de vídeo padrão é MTSC 720x484.3. Você vai botar para 16x9. O formato de padrão áudio é AC3. O comprimento padrão de cada capítulo. Cada capítulo que você criar no DVD Styler. Ele vai usar 10 minutos. Se você quiser mais, você vem para cá. Se você quiser menos, você vem para cá, para a setinha de baixo. O comando pós-título continua. O botão padrão é quadrado. Você pode também mudar para todos esses tipos aqui. Desculpa. Nós não vamos mexer em todos, porque não dá tempo de aprender tudo isso. Vamos nos deter em quadrado. Com o tempo, com mais calma, você pode ir mexendo e ver como é que funciona cada função dessa aqui. Diretório inicial é o último diretório. Desfazer tamanho do histórico. Dá 100. Você pode dar Ctrl-Z, 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 Ctrl-Z e mudar até 100 alterações. E não mostrar novamente bandeiras. Você vai deixar padronizado. Temos o núcleo. O núcleo é menu de bitrate. Você vai botar 9000. Lembra que eu falei para você que 9000 é o melhor formato? É o formato mais usado em DVDs profissionais? Então você vai deixar. Se você quiser criar um slideshow pelo DVD Styler, ele pode usar e deixar em 6000 kbps. A contagem de quadros do menu. Você vai desenhar até 12 quadros no seu menu. Nós vamos aprender isso depois. O bitrate padrão de áudio é 192 kbps. Contagem de linha vai ser 4. Nós vamos deixar padrão. Espaço reservado para o DVD vamos deixar zero. Os comandos de visualização, de criar comando de ISO, gravar comando, gravar o comando da ISO, adicionar comando EC. São os comandos que você pode usar no terminal do Linux. Se você copiar e colar isso no terminal do Linux, ele vai fazer a função de criar uma ISO, gravar um comando, um comando de visualização. É fantástico isso aqui porque isso aqui é via terminal. Só que você não vai mexer, porque senão vai dar problema. Nós vamos dar ok e voltar para a nossa telinha. Então você teve aqui uma visualização rápida, digamos, bem objetiva de como funciona o DVD Styler. Logo aqui embaixo você tem funções como criar um novo projeto, abrir, salvar, opções de DVD, que é aqui em cima a mesma coisa. Esse DVD queimando aqui gravar é onde você vai criar o seu DVD, vai jogar todo o seu projeto para o DVD virgem, ou vai criar numa ISO, para depois você usando os seus projetos e gravando com calma. Nós vamos aprender isso depois. E temos aqui adicionar um arquivo. Por enquanto, vamos ficar nisso aqui. E eu espero que a princípio você tenha aprendido a mexer, pelo menos no menu de navegação do DVD Styler. Nós vamos para a segunda aula. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Vamos para a segunda aula e até nós. Vamos para a segunda aula.